Olá, aqui é Regina Foucault Rara e a gente está de novo no meu canal Regina Foucault Rara e Sabores do Mato para falar sobre mais uma punk. E hoje eu vou falar sobre o alho silvestre. Eu estava aqui esperando ele florir para poder falar, né? E por isso que também eu demorei para fazer um novo vídeo aqui. O nome científico do alho silvestre é Notoscórdum gracile e é também chamado de cebolinha de tropeiro, alho bravo, porque na época que os tropeiros iam viajando, antigamente, levando o gado nas pastagens de um lugar para o outro e eles paravam e faziam as refeições, né? Usando, na hora de cozinhar, fazer comida, usavam esse alho mesmo que estava nascendo no chão, né? Então, eles usavam os bulbinhos, provavelmente, né? As folhas e as flores também são comestíveis e elas têm um sabor, as flores, né? Têm um sabor bem leve, assim, de alho mesmo, né? E já o bulbinho e as folhas eu acho, assim, bem suave mesmo, não senti muito gosto, né? Pelo menos as plantas que eu comi, mas é legal para fazer pâté, refogado, assim, né? E é uma planta nativa, então é muito legal, né? Porque elas estão nascendo aí pelas calçadas, né? Em qualquer frestinha. E ela tem uma flor bonitinha, então também pode ser usada para jardinagem, né? Então, a minha plantinha está aqui nesse potinho de sorvete, né? Que eu coloquei. Eu queria mostrar até uma que está nascendo, assim, bem no cantinho, na ardósia ali. Ardósia não, é no piso, né? No chão que nasceu. É no meu canteiro, mas está batendo muito sol e a flor não abriu lá ainda, né? De manhã não estava aberta e só está abrindo agora, mas perto do meio-dia, né? Então, ela tem essa florzinha, olha que fofa. Então, dá para comer e decorar os pratos, né? Salada. Então, é muito linda. Então, ela dá esse, tipo assim, um cachinho, né? E ela tem essas, essa planta tem essas folhas aqui, que lembram muito o nirá, né? Que é a, tipo de cebolinha japonesa, né? Muito parecida, assim. Eu até confundo olhando as folhas, assim. Mas eu tenho a impressão que o nirá tem as folhas mais escuras, assim. E o sabor do nirá é bem peculiar, assim, né? Que eu já estou acostumada. Mas, é... Então, ela está aqui, é uma planta bem resistente, né? E é uma planta que também tem inulina, que é uma fibra prebiótica, né? Que é muito legal, assim, para prevenir várias doenças, assim. É muito bom para melhorar o sistema imunológico, a saúde óssea, né? A flora bacteriana. E ajuda também na absorção de alguns minerais, como cálcio, magnésio, ferro. Então, é uma fibra, assim, é muito, muito legal, né? Então, é isso. Essa plantinha aqui, né? Que é, tipo, de um alho que eu queria mostrar. E aí, eu estou contente porque voltou a florir, né? Que eu estava esperando faz tempo. E aí, outro dia, eu estava andando na rua e tinha, assim, na calçada, nascendo, assim, no meio fio da calçada e da rua, assim, sem terra, nada, né? Numa frestinha ali e estava com flor na rua, né? E daí, eu pensei, nossa, a minha não deu flor ainda, né? Aí, eu estava querendo gravar esse vídeo e não estava conseguindo. E daí, hoje, que eu percebi que essa aqui já está com, estava, assim, já com os botõezinhos, né? E só abriu, começou a abrir hoje, ó. Nenhuma ainda tinha aberto, né? Então, deu sorte aqui. Porque a florzinha está aqui, a plantinha. Então, deu o bubinho comestível. Dá para fazer molho de salada, né? E risoto. E tem um sabor, assim, bem agradável, assim. Porque não é nem forte. E, então, é isso que eu queria falar, mostrar, né? Era esse alho silvestre, então. Aí, quem gostou do vídeo, é... Então, dá um like e se inscrevam no meu canal. Regina Fucurrari, Sabores do Mato. E a gente fica para uma próxima. Um beijo, tchau, pessoal.